Quer fazer? Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu aprendi. Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer aqui agora, relembrar dos grandes. Os anos 80, né? Repreendeu com o Zernando, com o Hernani. Zernando aprendeu com o Zernando e eu aprendi com os dois. Me perdeu uma regra. A CPO, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos fazer um só. Vai lá, vai lá. Um, dois, três, quatro. Os anos 100, né? Sim! Vamos lá. Amém. 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 Valeu, Boa. E também o... O fundador do Natureza 1936. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Ah, não é? Ah, não é?